A discussão sobre o local para construir a casa de custódia agora só deve voltar mesmo com a apresentação de um novo projeto. É que a Câmara de Vereadores rejeitou na sexta-feira o projeto apresentado pelo Poder Executivo, no qual destinava um terreno próximo ao Parque das Jaboticabeiras para essa finalidade. A população daqueles bairros se posicionou contra essa implantação, visto que afetaria a segurança naquele local. A análise do projeto de doação do terreno aconteceu pelas comissões e foi rejeitado por unanimidade. De acordo com um dos vereadores que participou das reuniões, agora eles querem a relação de todos os terrenos disponíveis na cidade para avaliar. O projeto foi arquivado, então o projeto não corre mais o risco de tramitar. O que pode acontecer é a prefeitura enviar um novo projeto com este ou outro terreno disponibilizado para o governo do estado. para a construção da casa de custódia. Agora nós vereadores estaremos atentos para ver se vão ser cumpridos os requisitos, que nós entendemos que não foram nesse projeto, a fim de saber se a casa de custódia vai ser construída ou não. E principalmente vamos prezar por uma audiência pública com moradores que serão de locais próximos à possível nova casa de custódia em Morama. O projeto foi rejeitado porque não há estrutura ou laudos técnicos que avaliam aquele terreno. Segundo a análise das comissões, não foi realizado nenhum estudo dos impactos que essa construção poderia ter para um futuro próximo. Há uma necessidade de termos mais informações. Por exemplo, não foi apresentado estudo de impacto de vizinhança. Estudo de impacto ambiental, estamos ali nas proximidades de uma área de APA, área de proteção ambiental. Isso levando em consideração também que não tínhamos, por exemplo, laudos apresentados por corretores de imóveis, no caso 3, por exemplo, avaliando qual que é o valor real daquele terreno. Como que vamos doar um terreno público do município sem saber o real valor daquela propriedade. A obra da casa de custódia está avaliada em R$ 25 milhões para o Morama. O valor está previsto dentro do orçamento de 2019. Por isso, os vereadores entenderam que há tempo suficiente para analisar o local. Eles ainda protocolaram um requerimento que solicita à prefeitura quais terrenos estão disponíveis na cidade. Portanto, não há necessidade de ter uma vinculação de um terreno previamente doado pela municipalidade para que esses recursos sejam garantidos. No nosso entendimento, pelo que avaliamos, por se tratar do orçamento de 2019, há a possibilidade, sim, de ser aprovado agora esse orçamento para o ano que vem, para o Governo do Estado, pela Assembleia Legislativa. E no momento oportuno, com opções à vista para nós, podemos deliberar sobre qual o local mais adequado para a construção. E a construção dessa casa de custódia está prevista apenas por orçamento de 2019. Ou seja, as obras só poderão começar no ano que vem. Então, nós entendemos que nós temos tempo hábil para estudar um melhor terreno para essa construção, conversar com a população, a fim de esclarecer todas as questões envolvendo essa construção e poder fazer isso de uma forma tranquila, sem atropelos, sem tratoraços, respeitando a população e fazendo a construção com planejamento. Em contato com a assessoria da Prefeitura Municipal, eles informaram que ainda não receberam nenhuma solicitação ou comunicado e que vão só se pronunciar posteriormente.